Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo cenário novo aqui. Já estamos na nova casa. Eu me mudei para morar com a Bruna. A gente alugou uma casa, estamos morando junto. E esse aqui vai ser o meu escritório. Ele está aqui, eu posso dizer, 70% finalizado. Hoje meu pai vai me ajudar a instalar uma prateleira ali para colocar meus troféus, minhas medalhas. O áudio está ruim por causa do eco. Vou dar um jeito nisso com espumas acústicas. Já comprei aqui para colocar no teto. Vou comprar algumas espumas hexagonais também para dar um estilo, colocar na parede da frente, atrás, para dar uma qualidade de áudio melhor. Aos poucos a gente vai acertando, tá? Mas só um spoiler para vocês. A parede de trás a gente pintou com cimento queimado. Não dá muito para ver, mas ela é um pouco mais escura com alguns detalhes. E essas duas aqui a gente pintou em cinza, no cinza mais claro. Aqui é a janela. Eu vou fazer um vídeo aí. Se vocês quiserem, né, galera? Vocês precisam comentar se vocês querem um vídeo aqui do meu novo setup, como que está. E também um tour na nova casa. Se vocês quiserem, deixa o like aí e comenta. A Bru também está fazendo o escritório dela. Então, aos poucos, a gente vai atualizando aqui. As lives já voltaram. Tem algumas... bastante coisa, na verdade, para arrumar iluminação. Não está perfeita. Mas as lives voltaram. Era o mais importante, né? Galera, esse aqui é um vídeo patrocinado. Era só um recadinho aqui para vocês. Uma atualização aqui de como está no escritório. Vamos passar lá no Keydrop, galera. Keydrop, melhor site de abertura de caixas upgrade. Lembrando que está rolando um sorteio aqui de dois mil reais. Um item de dois mil reais aqui no Keydrop, da escolha do vencedor. Geralmente, eu faço aí uma baioneta, que dá para pegar uma skin bonita nesse valor. O que vocês precisam fazer? Depositar aqui com o meu código promocional, cupom CSR. Vocês vão ter um desconto aqui, um bônus no depósito. E também eu preciso do print aqui do histórico. Definições, depois de logar com o seu perfil aí. Definições e depósitos. Aqui tem toda a data, todos os depósitos, as transações que você fez. Eu preciso disso. Só me mandar no arroba Cesar Soares underline. Ah, a cadeira também. Eu não sei se eu mostrei para vocês. É uma cadeira ergonômica. Muito melhor do que essas cadeiras gamers. Se vocês quiserem, eu faço um review dela junto com o vídeo aqui mostrando o escritório e a casa. Galera, vamos lá. Estamos aqui no lucro, né? Vocês viram no último vídeo um salve para o cachorro que estava 1337. Fizemos um lucrinho. Eu vou seguir nessa crescente aqui. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Dependendo, a gente tira algum item. Eu vou ter que tirar o item do sorteio aqui, de vocês. Um item de 2 mil reais. Está tendo um evento aqui da Monster. Caixas temáticas. Sempre com um bom desconto, uma boa oferta aqui para você conseguir itens bons. 20 dias restantes. Vou abrir 5 dessa caixinha aqui de R$7,50. É a Strix. Tem a possibilidade de vir itens muito caros, como a luva. Vamos ver. 26. Vamos fazer... Abrir mais uma vez. Lembrando, eu sempre faço... Quando eu consigo um lucro, eu vendo. Quando eu não consigo, eu deixo para o upgrade que a gente recupera. Olha a Revenge. Achei que fosse melhor. Mas foi... Dobramos aqui o valor da caixa. Muito bom. Vamos vender. Vamos para a segunda caixa aqui, que é a Dark. 2 dólares. Um pouquinho mais barato essa. Mas também tem itens muito bons, ó. Deixa eu pôr a Flipknife aqui. Inclusive, foi dropado às 7 horas. Olha! Ai, confundi essa aqui, cara. Achei que era muito cara. Mas não. 2, 4, 6, 8, 10. Perdemos aqui. Vou deixar quieto. Mais uma. Participem do sorteio, galera. Um item de 2 mil reais. Só depositar aí com o meu computador. CSR e mandar para mim. Lá no arroba sorteio. No arroba Cesar Soares Underline. Beleza? É... 2... Não. Não foi lucro. Vamos aqui. Nessa caixa eu não gostei. Titan. 12 Doll. Eu gosto de assim, ó. De 10 para cima. Que a possibilidade de itens bons aumenta muito. Ó. 60. Olha só. Que beleza. Ai, a boa. Perdemos 4 Doll. Eu vou mais uma vez nela. Vamos que vamos. Sempre na busca aí do lucro. Headline. Ó, galera. Vou aproveitar. Vou pegar essa Headline aqui. E sortear para vocês. Beleza? É... Deixem o like no vídeo. E comenta aí. Hashtag... CSR. Só isso. Hashtag CSR. Bota o seu comentário aí. Sorteio dessa caixa Headline. Para quem não pulou o vídeo. Ficou aí. Até a metade. Beleza? Deixa o like. Comenta aí. Hashtag CSR. E manda sua mensagem. Que eu vou escolher um comentário. Para ganhar essa caixa. Como foi lucro. Vou vender. É... Vinte e três. Drake. Caixa mais cara aqui do evento. Também com melhores recompensas. Vamos gastar. Cento e quinze. Olha só, mano. Meu Deus do céu. Olha o que o cara tirou. Cinquenta. Opa. Cento e trinta e oito. Eu gastei. Cento e... Quanto que foi? Eu não vou nem... Eu não vou nem vender. Porque eu não lembro se foi bom. Vinte e três. Acho que eu gastei mais. Não. Foi lucro. Boa. Eu ia ter vendido. Mas está bom. Vamos ver se a gente consegue chegar em onze mil dólares nesse vídeo. Noventa e quatro. Boa. Lucramo. Lucramo nada. Tudo na Disney. Vamos mais uma, vai. Quem sabe venha a faquinha agora. Um erro que vai custar. Bom, 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 bom. Quinze dólares de lucro. Já deu uma recuperada. Essa M4 Factory nos salvou. E para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Eu nem vou abrir essa Apollo. Muito barata. Eu vou pegar vinte e cinco por cento de knife. Será, galera? Só para tirar onda. Vamos tirar duas aqui. Difícil vir, né? Mas eu não costumo ir nessas caixas assim. Eu gosto de trabalhar com a porcentagem alta de chance. Opa. Cinquenta. Aê, lucramo, galera. Lucramo. Lucramo. Boa. E para finalizar aqui esses noventa e esses dog que estão aqui de uma gordurinha, eu vou tirar uma Serpent, que é a caixa que eu mais gosto. Sempre falo aqui que tirei duas medusas. É a melhor caixa para mim. Tô falando nela. Ai, meu Deus. Lightning, lightning. Mais um lucro. Coisa linda, galera. Então, o objetivo aqui é chegar em onze mil. Vou fazer o seguinte. Vou por página. Vamos limpar essa página aqui. Jogando no 1.5. Certo? Vamos aqui de quarenta dol para sesenta. Vou dar uma mordida aqui no meu pão. Parou? Beleza. Primeiro lucro. Já limpamos a primeira página aqui. Tiramos itens baratos. Vamos fazer novamente com esses itens de nove. Vamos para cinquenta e um. Beleza. Vamos ver se a gente já tem um valor. Dez mil. Puta, vai ser um pouco mais difícil do que eu pensei. Preciso lucrar quinhentos dol ainda. Fazer o seguinte. Que eu vou abrir mais uma caixa lá. Tá perigoso que eu só estou ganhando aqui. Vou perder nunca. Ah, tá. Vamos ver. De novo. Matemática a nosso favor sempre. Sessenta por cento de chance. Veio. Agora temos que dar uma pausa aqui. Fomos para mil quinhentos e sessenta. Tem uma boa parte aí para ser upada. Ah, eu não sei. Vou abrir essa Drake aqui. Mais cinco dela. Tomara que a gente consiga um lucro. Que aí vai facilitar muito. Se não. É isso, galera. É isso. Confia. Que benção, hein. Que benção, mano. Olha. Sports Glove. Battle Scarred. Mas não importa. Só com ela já batemos aí nossa meta. Fomos na certeira, galera. Gatilho. Sem corte. Voltei. Mirei. E fui na caixa certa. Vou vender. Não vou nem arriscar aqui. Vamos para mil seiscentos e nove. Mano, esse aqui foi Sniper. E realmente. Busquei a Sniper. Toma. Luvinha para nós. Então conseguimos aí. Vamos ver primeiro, né. Onze mil e sessenta e dois. Sessenta e dois dol. De bônus a mais. E esses treze mil quatrocentos e dez aqui. Que a gente ganhou só abrindo a caixa. Do evento. Vai vir um bônus aí. De mais. Dezoito e quarenta e três, galera. Só por ter aberto as caixas do evento. Beleza? Participem aí do sorteio. Depositem que o cupom CSR manda para mim lá no meu direct. Cada uma entrada depositada. Desculpa. A cada um dólar depositado é uma entrada. Ou seja. Uma vez seu nome. Lá na minha listinha. Todo mundo que está depositando está me mandando lá no direct. Eu estou anotando. No último vídeo eu fiz o resultado do sorteio. Mostrei aqui tudo certinho. Enviei já para o cara. Que no caso dele foi dois mil reais na conta do vencedor, né? Mas agora vai ser uma skin de dois mil reais da sua escolha. Beleza? Só depositar com o cupom CSR e me mandar. Não esqueçam de mandar o histórico também do depósito, que é muito importante. Que drop, galera. Esse site é muito fera. O melhor de todos. Eu gravo aqui de primeira e já consigo o lucro. Não é à toa que estamos aqui com onze mil e oitenta. Isso aqui, por incrível que pareça, a gente começou com... Foi tudo em live. Isso aqui foi tudo em live. Foi de quinhentos. Vídeo muito antigo. A gente conseguiu aquelas medusas e lucrou um monte. E depois, pouco a pouco, eu fui lucrando. Tá bom, galera? E também, deixa o like aí. Hashtag CSR e deixe sua mensagem para o sorteio da AK Redline. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E fiquem de olho aí. Que eu vou atualizando vocês no Instagram também. Tamo junto.